Antes de iniciar o vídeo galera, eu tenho uma novidade pra vocês Aqui na Starpads tem como comprar Robux muito mais barato do que no Roblox E agora eu vou mostrar o passo a passo Primeiro você tem que colocar dinheiro na sua carteira E pra isso você precisa clicar aqui no sinal de mais E galera, eles aceitam Pix, então é fácil colocar dinheiro, beleza? Após colocar seu dinheiro, você vem aqui nessa setinha que fica aqui no canto e clica em saques Agora clica na opção Robux Game Pass Aqui mostra o estoque, né? Tem 43 mil Robux E agora vamos colocar o valor que quer retirar, né? Eu coloquei galera pra pegar 900 Robux, que é 7 dólares Aí agora tem que marcar aquela opção ali embaixo e clicar em saque Vai aparecer 5 passos, né? Você tem que colocar o seu nick para poder selecionar o seu personagem Já selecionei o meu, continua Agora você vai selecionar o mapa onde tá sua Game Pass Sim, pra retirar Robux é através de Game Pass Já criei o mapa aqui com o nome Starpads, só clicar e continuar Agora aqui tem um videozinho ensinando, né? Colocar o preço aí para eles poderem pagar a taxa, né? Eu coloquei aqui, ó, 1.286 Que foi o que eles pediu Eu vou clicar só pra mostrar pra vocês, beleza? Aqui, ó, 1.286 E agora é só voltar lá e clicar em continuar Pronto, meu pedido já foi feito E agora é só esperar de 5 a 7 dias que o Robux vai cair na conta Vem logo comprar o seu Robux mais barato aqui na Starpads O link tá na descrição e no comentário fixado É nóis, tamo junto! Galerinha, de qual dispositivo você está assistindo esse vídeo? É do celular? É da televisão? Do computador? Do tablet? De qual dispositivo é? Deixa aí nos comentários, belezinha? E deixa o like no vídeo, já aproveita pra deixar o like E também se inscrever no canal, beleza? Eu vou contar até 3 Já vão logo aí comentando aí nos comentários Qual é o dispositivo que você tá assistindo E já vai deixando o like e se inscrevendo no canal Quando eu contar até 3, vamos ver quem já fez tudo isso, belezinha? Ó, eu vou contar devagar, vou começar agora Mas vocês já podem fazer tudo isso antes, tá? Da contagem regressiva Vamos nessa! 1, 2, 3 Conseguiu fazer tudo isso? Parabéns! Você é muito rápido Porque pra comentar, galera, tem que escrever, né? Ainda deixar o like e se inscrever no canal é bastante coisa Quem já era inscrito não teve todo esse trabalho aí, né? Mas beleza! Vamos nessa aí, galerinha! Vamos logo iniciar aqui esse vídeo É um jogo de corrida bem legal Vocês vão gostar! Então assista esse vídeo até o final Até rima, né, galera? Então vamos nessa Tem aqui a tal montagem de carros Esse aqui é o carro que eu vou iniciar Que é um kart isso aqui, né, galera? Um kart bem básico Não tem cor nenhuma Só que eu posso roubar o carro das outras pessoas Sim, eu posso pegar o número 5 E pegar o carro do rank 5, né? Do cara que é o número 5 Aí depois eu posso ir pegando aqui, ó 4, 3, 2, 1 Até pegar o carro do top 1 E eu quero o carro do top 1 Porque ele é vermelhão, bonitão E deve ser muito veloz E eu quero E tem um de Robux aqui também, galera Que é muito lindo, né? Que tem bem aqui, ó Na loja de carros Olha isso! A moto não linda aqui, ó 1.300 Robux Aí tem um de 13.000 Robux Muito caro isso daqui Isso é louco Galera, esses aqui É muito caro Eu tinha visto esses aqui, ó Tá vendo que é mais baratinho? 99 Robux Esse aqui é o que eu posso comprar Que é do primeiro mundo Aí esse aqui de cima Já é do segundo mundo Eu não posso comprar ainda não Porque tá bloqueado O segundo mundo Tá entendendo? E ali mostra, né? As estatísticas e tudo mais Então é isso Os de Robux São muito roubados E eu quero comprar alguns deles Ainda nesse vídeo aqui, belezinha? E vamos logo então Iniciar aqui, galera A corrida Mas antes de iniciar a corrida Eu vou fazer um treinamento Porque toda vez que eu inicio Uma corrida Sem fazer treinamento Eu apanho Eu sou humilhado, né? Aqui, galera É a corrida Que tá bloqueada 62.000 vitórias E tem que derrotar O demônio da velocidade Ó o nome do cara Que é o topinho É o demônio da velocidade, galera Sério Eu vou ser massacrado E aqui, ó É a corrida Que eu já posso ir, né? E tem ali, ó Quem que são O top 1, top 2, top 3, top 4, top 5 Tá vendo, ó? Ali mostra cada um deles O top 1 Que é o demônio da velocidade Tem 2 milhões de velocidade Eu preciso treinar muito Senão eu vou me dar bastante mal aí, galera Ó lá, ó Tem como treinar bem ali na frente Aqui é onde ficam os pets, né? Que logo, logo Vou tá pegando os pets O bom desse jogo é isso, galera Tem como gastar Robux Tem várias coisas pra comprar E também tem muita coisa gratuita, entendeu, ó? Só de entrar no jogo A gente pode ganhar pet Esse aqui mesmo, ó Amanhã eu posso pegar ele Com 120 de multiplicação Mas eu preciso ficar forte hoje Então eu tenho que ficar forte hoje Ó, tem esse pacote aqui Com 15 minutos A gente ganha 3 boost aí Que dá o dobro, né? E também ganha um pet lendário Com 15 minutos de jogo Tem várias outras coisas Que nem aqui, ó Já tem um pet, ó Logo do começo Eu já vou equipar ele Pra poder treinar E ficar um pouquinho mais forte Esse pet dá 2,5 de multiplicação E galera, tem vários outros benefícios Depois eu mostro todos eles pra vocês E agora sem mais enrolação Vamos logo treinar Aqui, ó O cartezinho É, só que eu tô indo pro lado contrário Esse lado aí é o contrário Então vamos voltar, ó E ir pra frente É isso Tem vários frascos aqui de energia, né, ó Pera aí Só de estar parado aqui já treina? Vamos ver, ó Vou ficar parado aqui, ó Ah, só de estar parado já treina? Será, galera? Mas não Aqui, ó Na pista treina, ó Se andar aqui na pista treina Mais 4, mais 4, mais 4 Aí agora pegando aqui o frasco, ó Tá vendo? Vai aumentando muito o farm Então vamos coletando todos esses frascos Tem bastante, galera, ó Não tem como ficar sem pegar nenhum, né? Tem bastante É só ir reto aqui Coletando todos eles E vamos nessa Eu já vou iniciar conseguindo derrotar alguma pessoa Toda vez que eu iniciava Eu apanhava logo do cara que era o mais fraco, né O número 5, o número 6 Eu sempre apanhava pra eles Agora já vou iniciar ganhando pelo menos Pra uma pessoa, né? É isso, galerinha? Cadê? Pra onde começa? A corrida ficou lá pra trás, ó Eu vou voltar pra lá, beleza? Eu vou usar aqui, ó O carro Pra ir com mais velocidade Porque de a pé demora, né? Então vamos usando um carrinho aqui Até chegar no portal da corrida Que tá bem aqui na frente Eita, volta no contrário Parece que o carro vai perdendo controle, ó Vai jogando a gente pra fora da pista Eu não quero ficar pra fora da pista, não Pelo amor de Deus Pronto, cheguei Tá bem ali na frente a corrida, ó Olha aqui o carro de Robux Que lindo, galera Eu quero ele Eu quero ele ainda nesse vídeo Vamos lá então iniciar a corrida Corrida? Aí vou eu Olha só essa cena aqui, galera, ó Todo mundo se preparando Tudo bonito, né? Olha o carro ali topinho Aquele vermelhão, ó Nossa, que carro lindo Eu quero, galera Eu quero Deixei só um pra trás Todos me ultrapassaram com facilidade, galera Consegui deixar um pra trás Fiz comer poeira, né? E realmente, ó Comer poeira, ó Tá saindo um monte de poeira aqui Ah não, isso é fumaça Mas beleza Ó a retona que a gente pegou aqui, galera Vai, clica, clica, clica Tem que clicar ao máximo Pra conseguir bastante velocidade Olha lá Nossa, deixei muito pra trás, galera Sério Já tô chegando no final aqui, ó Até que eu vou chegar no final bem rápido Por isso que é importante já treinar Antes de começar aqui, né, galera? Olha esse mapa, mano Que lindo Sério Eu amei essa corrida Muito bonito Então eu fiquei no número 5 ali, galera Eu ganhei 5 troféus, né? Ficando no número 5 Será que eu já consigo pegar algum animal de estimação? Eu acho que sim Forja de equipamentos Vamos ver o que a gente consegue aqui, galera Ah, já entendi É aqui, então, onde a gente consegue estar forjando aí, galera Os equipamentos pra colocar num veículo Aqui, ó Esse vermelho aqui Tá vendo esse vermelho aqui? É do carro top 1 O carro top 1 usa esse equipamento aqui, ó Que dá mais velocidade, né? Nossa, que legal Então é isso A gente vai fazendo corrida e vai ganhando as coisas Eu ganhei um desse aqui, ó Tá vendo? Desse item aqui marrom Que parece um pano Sei lá, um ferro Não sei o que é isso, não, galera Esse aqui tá 1 barra 2 Já consegui um desse aqui, né? Eu só preciso conseguir esses outros aqui Pelo jeito que eu vi, não é muito difícil não, galera? Ó, já tem um desse Se você pegar mais um, fica com dois É dois de cada, ó Dois de cada Aí pegando troféus Já já comecei a equipar meus carros Que incrível E depois tem como fazer melhorias desses equipamentos, né? Pra deixar eles melhores Que top! Vamos lá, eu posso abrir só esse ovo no momento, né? Eu vou abrir três de uma só vez, beleza? Passei mais rápido, ó 399 Robux Eu vou abrir três de uma só vez E aí com os pets Eles vão aumentar a multiplicação da minha velocidade Então, galera Eu vou treinar mais um pouco E aí treinando mais um pouco Eu participo de outra corrida E eu quero derrotar mais alguma pessoa, beleza? Já consegui derrotar ali, como vocês viram O número 5 Então eu posso vir aqui, ó Em montagem de carro E pegar o carro número 2 Só que ele dá a mesma coisa, ó Mais um Mais um Dá a mesma coisa E muda bem pouca coisinha, né, ó Muda poucos detalhes Agora os próximos Vai mudar bastante Eu preciso pegar o top 4 Top 3 Pra ficar bem veloz nesse jogo Belezinha? Vamos nessa, galerinha Eu já gastei tudo aqui, já? Ah não, ó Tem como pegar mais dois pets Último pet que eu posso pegar no momento, galera E tomara que os pets sejam legais Se for ruim Deu ruim, né, é bem isso Ó, vamos ver aqui O que foi que eu consegui aqui, galera Outro pet 2,5 E 1,9 Esse aqui tem como fazer fábrica? Faz, ó Fiz melhoria dele Ficou melhor do que 1,9 Tá? 2,1 É isso Três pets equipados aí Já vai me ajudar bastante, né? Vamos pegar essas coisas aqui, ó Energia, energia Que energia e velocidade, né? E conseguir um boost de energia E um boost de troféus Que top É isso, galerinha E esse pet aqui eu pego quanto? Daqui 21 minutos eu pego ele, né? E esse pacote aqui eu pego daqui 6 minutos Nosso pacote com pet lendário E o dobro dos boosts aí, galera Que top Eu vou pegar logo, logo então Tem até renascimento automático, ó Que a gente pega 45 minutos de jogo, né? Ó, tem até evento aqui Mas esse evento é só com Robux mesmo, né? É só com Robux Não, uma hora de jogo a gente pega um desses pets aqui Que incrível Vamos lá então, galera, pra treinamento, ó Vou colocar aqui, ó Comboio automático Que é pra treinar automático Vai teleportar, né? Aí eu economizo tempo É só teleportar Que eu consigo economizar tempo Nossa, eu tô farmando muito com esses pets aí E com esse meu novo veículo, galera Ah lá, já tô com mil de velocidade Eu tô farmando 37 por vez E quando eu pego esses frascos aqui de velocidade Eu consigo farmar muito Quer ver? Ó lá Cada frasco dá mais 25, ó Mais 37 Depende, né? Ó lá, mais 25 Mais 25 Tem uns que dá 37 E tem outros que dá 25 Tô conseguindo bastante velocidade Eu vou conseguir desbancar agora O número 4 E eu vou conseguir pegar o carrinho dele, galera E com certeza já vai ser um carrinho mais bonito Que eu vi que tem cor, né? Esse aqui ainda é cinza com preto É que nem o carrinho inicial Ah, só que tem um desenho aqui na frente O outro não tinha Esse aqui já tem um desenho na frente Já é mais bonito, né? Tem um detalhe aqui atrás também Que no outro não tinha Esse aqui já é mais bonito Quase 5 mil de energia Vamos pegar Pronto, 5 mil de energia Agora para de correr automático E vamos voltar, galera Pra onde fica os portais Tá ali atrás, ó Os portais tá aqui atrás Dessa vez eu vou parar, galera Bem na entrada do portal Beleza, ó É bem aqui na frente, ó Tá vendo aqui? Onde tá o cara top 1 Top 2 Aí, bem aqui, ó Pronto Já parei aqui do lado O legal é esse treinamento, né? A gente já para Onde começa a corrida aqui Vamos entrar E que dessa vez Eu consiga derrotar mais um Beleza, galerinha? Vamos clicar muito, ó Tem que clicar bastante Olha isso, mano Que mapa lindo Eu amei esse mapa de corrida aqui, galera Olha isso Olha a largada que eu dei Nossa Eu saí na frente de todos Eu saí na frente Mas eles são muito velozes Que isso? O topinho, top 2 Disparou, galera Nossa Eu tô ganhando pra 2 pessoas? 3? Tô ganhando pra 3 pessoas Eu estou ganhando pra 3 pessoas, galera Que isso? Eu vou conseguir vencer Ah, já entendi A minha velocidade Está duplicando na corrida Eu entrei com 5 mil e pouco de velocidade Mas lá dentro, galera Eu fiquei com 11 mil de velocidade E o cara que é o top 4 Na verdade, o cara que é o top 3 Ele tinha 10 mil de velocidade Então eu consegui ficar com mil de velocidade a mais que ele Quer ver, ó? Esse aqui tem 100 Esse aqui tem mil E o top 3 Ele tem 10 mil de velocidade, né? Então eu consegui ficar com 11 mil Quase 12 mil ali E consegui derrotar ele Já sou top 3, galera Já posso pular um carro Em vez de pegar esse aqui, ó Mais 2 Que é azulzinho, bonitinho Já vou pegar esse aqui, ó Que é o verde Mais 3 Nossa, o farm já aumentou, galera Vamos ver ali na montagem de carro Se eu já conseguir mais alguma coisa É só ficar fazendo várias corridas, galera Que logo, logo eu consigo esses equipamentos que eu preciso, né? Aí consegui um de cada aqui, ó Um, um e um E eu já tenho troféu suficiente Eu só preciso de mais um de cada Desse negócio preto aqui Desse aqui azul e desse marrom Se eu conseguir um de cada Já consigo forjar meu primeiro equipamento Então vamos participar, galera Da próxima corrida já, já Beleza? Porque agora eu quero pegar o top 2 Eu já estou aqui no treinamento Pra derrotar o top 2 E olha aqui o que eu desbloqueei, galera O dobro de cada coisa, né? Dobro de treinamento Dobro de sorte pra pegar pet E dobro de vitórias aí, né? E também peguei o mascote lendário Então beleza Ó a força dele 20 de multiplicação Nossa, ganhei muita poção, galera Que isso? Vem aqui, ó Treinamento E vamos usar essas poções, ó 1 hora e meia de cada, foi? É isso, ó 1 hora e meia desse aqui também Só de sorte que eu peguei apenas 1 hora Apenas 1 hora não Porque em 1 hora, galera Eu consigo ficar muito pró nesse jogo Eu nem vou precisar de 1 hora Pra conseguir ficar muito pró Já já vou derrotar o top 1, né, galera? E eu mal gastei robux nesse jogo O que foi que eu gastei aqui de robux nesse jogo, galera? Nem estou lembrando Eu acho que foi pra abrir 3 ovos só, né? É, foi isso Só pra abrir 3 ovos O resto aqui foi tudo de graça E já vou derrotar o top 1 logo, logo Então não é um jogo peitinho não, tá, galera? É um jogo muito bom aí Vou deixar o link dele na descrição do vídeo, beleza? Às vezes eu deixo no comentário fixado E às vezes não Mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo Quando vocês veem que não tem nenhum link do jogo No comentário fixado É só olhar a descrição do vídeo, beleza? Não se esqueça disso Que às vezes você fica pensando aí Ah, o Jeff não deixou o link não É porque é só abrir a descrição do vídeo Belezinha? E galera, vamos lá Agora estou com um boost aqui Que está um absurdo, né? Estou quebrando o jogo E eu vou comprar esse aqui também O OP Click Com esse OP Click Na corrida Eu vou conseguir o máximo da velocidade Eu vou conseguir enxergar aquela barra ali, né? Que é, galera, o velocímetro Então beleza Vamos pegar mais um pouquinho de energia Que eu acho que com isso aqui Eu não vou conseguir derrotar o top 2 ainda não, hein? Ah, eu estava esquecendo de uma coisa aqui, galera Ah, agora que eu vi Que não tinha aumentado muito o meu farm Agora se aumentou pra valer 500 por vez eu estou farmando 500 por vez Ó, falta ainda a Gaming Pass Que dá o dobro de velocidade E o dobro de troféus O dobro de troféus Eu já vou comprar agora E o dobro de velocidade Eu vou deixar pra comprar depois Pra derrotar o top 1 Belezinha, galerinha? Porque já acabou meu treinamento aqui agora Então eu vou comprar esse dobro aí Só quando eu for treinar de novo Belezinha? 50 mil vai dobrar Eu vou ficar com 100 mil na corrida Será que já é o suficiente, galera? Vamos ver, ó Corrida automática Aê, já teleportei pra lá É até melhor, né, galera? Que a gente chega rapidão aqui na corrida Belezinha? Ó, já inicio logo clicando Bora, bora Aê, aê Consegui o máximo da velocidade Ó, enchi a barra Nossa, o último lá, galera Ficou muito pra trás Sério O mais lento ficou muito pra trás Ó o top 1 Esse top 1 não é normal Ele é muito veloz E o top 2 tá querendo passar Se ele não vai passar, não Se ele não vai passar, não Eu vou chegar primeiro Aê Consegui vencer o top 2, galera Por que que o meu boneco tá parado? Era que ele tá dançando Feliz, alegre, né? Mas tudo bem Acontece Ó, eu quase pegava o top 1 O tal do speed demo Logo, logo eu vou conseguir Ultrapassar ele, galera Eu só preciso ficar mais veloz Belezinha? Vamos lá Agora tá na hora aqui De equipar um veículo Que é o do top 2 Ó, já é um veículo Que tem uns detalhes neon, né? E vamos ver se eu consegui pegar, galera Algum item Se eu peguei Vai ser top demais O carro vai ficar mais bonito, né? Vamos ver se eu peguei Eu não peguei Ô, louco Não consegui, galera E ó, tô pegando uns troféus Suficiente pra fazer os outros itens Olha o tanto de item Que já tá desbloqueando Logo, logo eu vou desbloquear Isso aqui também, ó Que é o item que tem no carro aí, né? Do top 1, galera Só que é mais difícil de fazer ele, ó É 18, 18, 18 Mas eu vou pegar esses itens aqui É só ficar fazendo várias corridas Tem corrida que você ganha um item E tem corrida que não ganha, né? É só olhar ali no cantinho, galera Aparece o ganho de troféus E abaixo os itens que você pegou Tá entendendo? Então é isso Eu vou fazer mais corridas Pra conseguir, galera Pegar esses itens aqui Eu acho que eu fiz Umas 15 corridas E eu só consegui fazer Esse item aqui E eu descobri, galera Que tem muitos itens, ó Máquina número 2 Eu vou clicar em trocar Aqui, ó É na parte traseira Eu acho do veículo Se eu não me engano Não, é a da frente Essa aqui é a parte da frente do veículo Essa aqui é a traseira, ó Tem como colocar aerofólio Nossa, cada aerofólio lindo Eu quero colocar eles Eu vou equipar meu carro Vou deixar bonitão, hein? Aqui, ó Os pneus Também pode colocar melhores, né? Isso aqui também, ó Posso colocar também Isso aqui é onde sai o nitro, né? Ali É o escapamento, né? Legal, legal, galera Mas eu não posso comprar nada A única coisa que eu consegui pegar mesmo Foi essa asa dianteira, né? Que é a parte da frente do carro aí Só consegui isso mesmo Eu já posso coletar o asso, ó É Já posso reivindicar Ou não? Não, aqui é máquina número 1 Aí, máquina número 1 Já posso reivindicar, pronto E já posso equipar aqui No meu veículo, beleza? Então é só equipar, ó Pronto, coloquei ali, ó Na frente do carro, tá? E agora É só começar aqui o treinamento Pra gente ver Como que tá na frente do carro, beleza? Com boi automático Aí, ó Como ficou o item na frente do carro Já ficou diferentinho, né, galera? Mas eu quero pegar mais itens Eu quero deixar turbinado Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o veículo Do cara que é o top 1 Até lá eu vou ficar tão veloz Que eu vou conseguir vencer a corrida Várias e várias e várias vezes Muito rápido Em poucos segundos ali Eu venci na corrida várias e várias vezes Eu vou conseguir mais itens E com esses itens Eu vou conseguir melhorar os carros Mais rápido aí, né? Fazer os equipamentos e tudo mais Eu quero deixar todo tunadão, galera Como se fosse um veículo de Robux E aí, pra finalizar o vídeo Eu compro o veículo de Robux mesmo Pra gente ver como que é, né? Já que tem aura Tem os efeitos top, né? Agora eu vou derrotar o top 1, galera Eu vou comprar aqui o dobro Do ganho de velocidade, beleza? Já tá lá, ó O dobro do boost E tem também o e-mail De outro boost que eu peguei ali, ó Acho que foi de graça O e-mail E aí, com esse aqui do dobro Nossa Agora já era O que eu vou farmar não é brincadeira não Eu tô farmando mil por vez, né? Olha lá, mil por vez Mas é quando eu pego frasco? Não, eu farmo mil por vez E cada frasco desse dá mais 500 Ô, louco, galera Que isso? Que farm insano Não, pera aí Eu vou tirar o automático Eu vou começar a pegar Esses frascos tudo aqui, ó Se eu pegar todos esses frascos aqui Eu vou ganhar uma velocidade absurda Olha o tanto aqui que eu peguei Vocês viram? No automático Eu tava pegando um de vez em quando Agora eu mesmo pilotando Eu consigo pegar vários Já tô com 200 mil de velocidade Nossa É, já era pro top 1, galera Agora eu posso falar com toda certeza Que já era pro top 1 Olha o pet que eu vou pegar de graça Tem 100 de multiplicação 100 de multiplicação Vamos equipar então, ó Tá equipado E quanto que eu farmo agora? Quase 5 mil por vez Já tô farmando Eu vi que ele tem, galera 2 milhões de velocidade Então eu vou pegar o milhão Que aí como dobra na pista Aí na pista eu vou ter 2 milhões Tá entendendo? Então eu vou ter que pegar aqui 1 milhão de velocidade Tá bom? Vamos comprar mais algum pet por aqui, galera Será que eu encontro? Ah, tem um VIP aqui O VIP dá mais velocidade, né? Isso, ó 2,5 do ganho Eu vou comprar o VIP agora E vamos ver se aumenta os ganhos Tô ganhando 4.800 por vez, né? 4.800 por vez Agora com esse VIP aqui Farmo quanto? 6.900 Quase 7 mil por vez Que isso, mano? Cê é doido Aqui tem um monte de pet Mas eu não consigo comprar De jeito nenhum, galera Olha isso aqui, ó Não vai, ó Não foi Aí eu vou comprar aquele Mil robux Que dá 300 de multiplicação Com esse pet aqui Eu ia desbancar rapidinho Top 1, ó Não vai também Tá dando erro Então eu vou deixar quieto Já consegui um milhão aqui De velocidade Que é o suficiente Já pra derrotar o top 1 Já que quando eu entrar na corrida Eu vou ficar com 2 milhões Que é a velocidade que ele tem Então eu vou farmar um pouco mais aqui, galera Só pra ter uma garantia Que eu vou vencer mesmo, tá? Aí, um milhão e 150 Ah, até um milhão e 200 Eu vou deixar Pronto, um milhão e 200 Aqui, vamos pra corrida então, galera Já coloquei na corrida E agora Eu vou clicar muito Eu vou clicar bastante Pra gente conseguir vencer, beleza? Vamos nessa, vamos nessa Cadê o top 1? Olha ele lá, ó Ele começa quase que por último, né? Só que por ele ter muita velocidade Ele passa de geral, ó lá, ó Já passou de todos E tá vindo atrás de mim, galera Socorro Só que aqui na corrida Eu tô com 2 milhões e 400, galera Eu tô bem mais velho que ele, ó Eu tô com 2 milhões e 400 Eu tenho quase meio milhão de velocidade A mais que ele Eu fiz 16 segundos E ele fazia, eu acho que em 16 e pouquinho ali Entendeu? Quase a mesma coisa que eu fiz agora Beleza? Então é isso Consegui derrotar o top 1, galera É isso E agora eu tenho o carrinho dele Tá aqui o carrinho do top 1 Vermelhinho Vamos colocar aqui no treinamento Pra gente ver, ó O carrinho aí dele Ó, tá com o detalhe aqui na frente Mas eu quero aquele detalhe Que ele usa, galera Que é tipo Como se fosse 2 chifres vermelhos Na frente do carro É muito incrível Eu quero colocar Vocês vão ver Observa agora Como é que tá esse veículo, ó Vocês observam bem Eu vou dar um corte no vídeo Porque eu vou ter que fazer muitas corridas Talvez 20, 30, 40 Não sei quantas corridas Eu vou ter que fazer Depende do tempo que eu vou zerar ali, né Eu vou treinar mais um pouco Porque aí cada vez mais eu treinar É mais fácil Eu vou zerar ali a corrida E vou conseguir mais equipamentos, né Então eu vou treinar aqui Por um bom tempo Aí depois eu vou fazer muitas corridas E vou fazer os equipamentos aí, tá, galera E vou turnar esse carro aqui E vamos ver como ele vai ficar Em 3, 2, 1 Galera, depois de um tempo de jogo Eu consegui fazer apenas esses itens aqui, ó Que eu queria, né, ó Botar esses itens na frente do carro, ó Pode ver que ficou lindo Top demais E agora, galera Eu tô farmando muito aqui Porque eu vou mostrar vocês A pista do deserto Eu já participei lá algumas vezes, né E eu quero mostrar pra vocês Lá a gente consegue ganhar mais itens Pra poder fazer os equipamentos do carro, galera Dá o dobro dos itens daqui Aqui a gente ganha Mais um, mais um Lá a gente ganha mais dois, mais dois Entendeu? É o dobro dos itens Então fica mais fácil de fazer os equipamentos E tudo mais Só que lá é mais difícil, né Por isso que eu tô treinando aqui Pra conseguir vencer lá com mais facilidade Só que, galera Eu tenho uma surpresa aqui pra vocês Uma coisinha que eu comprei, ó Vou equipar aqui agora Tem como fazer junção aqui dos itens Aí, ó Eu posso colocar os itens nesse carro vermelho Tá vendo aí, ó Que top, mano Posso pegar esse aqui e colocar também Posso pegar esse aqui Esse pneu e colocar também E posso colocar esse aqui também E agora Olha como que ficou esse carro aí, galera Ficou muito top É Não tô conseguindo enxergar direito, né Vamos vir aqui, ó Pra pista de treinamento Só pra vocês verem como é que ficou o carro Olha isso Todo turbinado, ó Todo bonitão Mas eu prefiro equipar o carro Pra combinar, né, galera Esse aqui é o veículo de Robux Do mundo 1 E esse aqui é o veículo de Robux Do mundo 2 Que é o que combina, né Que é o conjunto E agora, ó Colocando automático aqui Vocês vêem o conjunto Tudo certinho Olha que lindo, mano Que perfeito E ainda os pets ajudam na beleza, né, galera Consegui os pets aqui, ó 250 de multiplicação, mano Ficou tudo bonitão demais, ó Nossa, tudo muito top Eu estou farmando 600 mil aí por segundo Só que quando eu pego essas energias Ela dá 50% do que eu farmo Que é o quê? Trezentos e poucos mil ali, né, galera Olha lá, ó Ó, tô se mexendo aqui, ó Farmando 619 mil Agora eu pego um frasco desse aqui, ó Vou pegar esse aqui da frente, ó Peguei, pronto Deu 300 e pouco ali, galera Olha lá 308 mil, eu acho Eu acho que é isso Ó, 309 mil dá Olha lá, 309 mil Vocês conseguiram ver? Eu acredito que vocês conseguiram ver É isso, eu estou com 500 milhões de velocidade Aí, aí, como dobra lá dentro da pista Eu vou ficar, galera Com 1 bilhão de velocidade Vamos ver quem eu vou conseguir derrotar Na pista do deserto Que lá é bem mais difícil, né, galera Olha a força das pessoas aqui, galera Ó, 10 milhões 100 milhões Esse aqui tem 1 bilhão O outro 10 bilhões E o chefe aqui, que é o mais profissional Ele tem 100 bilhões, galera 100 bilhões de velocidade Isso é um absurdo Sério, eu vou levar uma surra Olha lá Meu carro bonitão Só que carro bonito não vale aqui O que vale realmente é velocidade Só que com esse carro aqui, galera Eu consigo ganhar mais pontos, entendeu? Consigo ganhar mais velocidade Tudo Ó, sai bem na frente aqui Mas depois eles passam de boa Olha lá, ó O top 1 é muito veloz É muito veloz É 100 bilhões de velocidade E eu estou apenas com 1 bilhão aqui, ó Apenas 1 bilhão Estou deixando 3 para trás aí, ó Pelo menos 3 eu vou derrotar Só tem 2 que vai ganhar para mim Que é o top 1 E o top 2, ó lá, ó Nossa, são muito roubados, mano Galera, aqui mostra Como que é os carros completos Tá vendo? Primeiro, ó Tudo com aerofólio Com os pneus Tudo certinho, tá vendo? O conjunto, ó Aí aqui do top 2, ó Como o carro já é bonitinho, ó Já é bonitinho Agora o top 1, como que fica, ó Fica lindo demais, galera Você é louco Aerofólio Pneu Ali só está no turbo ali, ó E também tem ali na frente Aquele detalhe lá Que é parecendo dois chifres Na verdade, dois chifres mesmo, né, galera Top demais, mano Olha, que incrível Você é louco Eu ia deixar daquele jeito Mas ia demorar muito E esse vídeo não ia sair nunca para vocês Esse vídeo aqui já vai sair até tarde, viu? E agora vamos aqui na corrida, ó Que eu quero testar agora Esse carro nessa pista aqui Tem um limite, galera De velocidade, de tempo Não é porque eu estou com um bilhão de velocidade Quer dizer que eu vou chegar no final em dois segundos Um segundo Não tem essa, tá vendo, ó Demorou para eu conseguir sair E tem um limite de velocidade, ó Eu não consigo passar disso, tá vendo, ó Eu não consigo passar disso E a diferença de velocidade que eu tenho para o outro cara ali É muito grande Era para mim estar muito na frente dele Mas, tipo, era para me zerar em milésimos Nem em um segundo Era para eu passar em milésimos Ó, o tempo mínimo que eu consigo fazer é esse aqui 15h43 Só isso 15h43 Eu não consigo fazer menos que isso de GT1 Esse aí é o tempo limite Se eu conseguisse zerar rapidão ali, galera Nossa, eu ia ficar indo várias vezes aqui nessa pista Ia conseguir aí tunar os carros tudo, né? Mas, beleza, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram Deixa o like Se inscreve no canal E comenta aí, ó Carro Eu quero ver a palavra carro nos comentários Para eu saber quem assistiu até aqui E quem assistiu até aqui também Deixa o like no vídeo, belezinha? É nóis, tamo junto, galera Quem quiser mais jogos de corrida Apoia esse vídeo Manda para os seus amigos Manda para a sua família Manda para a geral aí Que pode ter certeza que vai ter mais jogos de corrida aqui É nóis E até a próxima Falou!